Duas armas de fogo foram apreendidas, uma delas de fabricação caseira que estava em posse do casal Rosilene Santana dos Santos, de 35 anos, e Edgar Antônio Medeiros, de 33 anos. A primeira apreensão aconteceu no bairro Aponian. O casal foi detido por uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar, momentos depois de roubar uma motocicleta modelo Honda Bis, que possuía rastreador. O casal foi encontrado em uma vila de apartamentos e confessou a ação criminosa para os policiais. Na mesma noite, outro casal foi preso, Raíssa Brenda Silva do Nascimento e Juan da Silva Dourado, ambos de 26 anos, também estavam em posse de uma arma. Já a segunda apreensão aconteceu no bairro São Francisco pelos policiais da Força Tática 02, também do 5º Batalhão, quando avistou o outro casal em atitude suspeita. De acordo com informações da polícia, Juan é monitorado por tornozeleira eletrônica e durante a abordagem tentou despistar os policiais, tentando esconder também a tornozeleira, enrolando com papel alumínio. Mas a ideia não deu certo e ele foi preso e agora perderá também o benefício. Obrigado. Obrigado.